A meninada lhe gosta, hein? E hoje você vai acompanhar as obras do projeto Lageado. Essa obra fica aqui às margens da PA-160, bem próximo do Tropical, no final do bairro Casas Populares 2. Essa rotatória logo aqui à frente dá acesso ao bairro Tropical. Ainda não tem o vídeo do bairro Tropical mostrando do alto. Olha aí a área do parque Lageado. Algumas edificações já foram iniciadas. Também já foi iniciado o serviço de renaje. Essa obra vai preservar as árvores permanentes. Ela está inclusa num pacote de R$ 55 milhões. Tem uma placa logo aqui embaixo. Essa entrada logo ao lado da obra é acesso ao Amecville. O residencial Amecville é esse que você vê aqui em cima no vídeo. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto